Bom dia, bom dia, bom dia! Sábado! Sabadinho mais ou menos, sabadinho, din, din. Dia 22 de maio, vem que vem, pra mais um vlog. Ó, já temos uma cabecinha branca de maiô, pronta pra ir pra onde, Bela? Vai pra praia de vó. Ai, meu Deus, vem que vem. Sim, 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 estamos aqui em Barra do Jacuípe, e mais precisamente, condomínio Vilas do Jacuípe, onde temos nossa casinha. Olha, uma mecha rosa! Temos uma mecha rosa, Anabela, nem mostrei pra vocês, eu fiz ontem, ó. De tanto ela me pediu, eu falei, vem, vem cá que eu vou fazer sua mecha. Ficou tão lindinha. Que animação é essa, filha? Tá na animação de sábado. Marley vai pra praia hoje pela primeira vez, porque o seu protocolo de vacina vai entrar no mar. Ah, não sei se a gente vai deixar ele entrar no mar, porque depois o trabalho é comigo de dar banho, né? Mas, assim, ele vai pra praia, vai botar o pé na areia. Pé na areia, ele vai. Ele já terminou o protocolo de vacinação, que é as três doses, então tá tudo ok, tudo certo pra ele ir pra praia. A Miúcha, como eu nunca levei, e eu já tenho trabalho demais, a Miúcha, ela não vai pra praia, não. Até porque ela não tá acostumada, né, Miúcha? Então é melhor a gente deixar o que tá quieto, quieto. Tá na idade, tá preferindo descansar. Miúcha já tem 11 anos, gente. 11 anos. E é isso, agora eu vou botar minha roupinha também de banho, meu biquíni, meu maiô, seja lá o que for. Quem saiu correndo aqui é a Clara. Oi, Clara. Tá correndo das câmeras? É uma coleguinha da Luna, que veio passar fim de semana com a gente, nossa visita deste fim de semana. E mais lenta por aí, ó, pra lá pra cá. E vamos lá, tá todo mundo nessa função, de se arrumar pra ir pra praia. Falta eu, ainda tô de vestido. O mesmo vestido que eu acordei. E aí, meu amor também ainda não se arrumou. Oi, oi, Mô. Dá oi pro vlog. Oi. Tá limpando, né? Só pra dizer que faz faxina. Faz faxina. Eu ia mandar fazer aqui, faz faxina. Um produto apropriado, ó, pra limpar tela. Ô, Luna, oi. Tá com produto apropriado pra limpar tela de televisão, né? Exato, aí, ó. Esse é top, ó. Aí com esse paninho aqui apropriado, tá vendo? Entendi. Aí a tela fica de cinema. Isso aí, cuide do que é nosso. Ó, eu ainda tô assim, com o vestido. A gente foi na padaria hoje de manhã cedo. Foi no supermercado também comprar algumas coisitas pra tomar café. E aí eu coloquei esse vestido. Mas, assim, já tô muito suada. Meu vestido aqui tá todo molhado já. Porque aqui é muito quente. Por mais que esse tecido seja bem levinho, a gente passa muito calor aqui. A gente derrete. Então agora eu vou colocar uma roupa apropriada pra eu me jogar no mar. Porque hoje eu vou me jogar de corpo, alma e coração. Aí, gente, mas primeiro eu vou dar um jeito nessa cama, nesse quarto. Porque chegar da rua com o quarto bagunçado e cama não estando feita, não é legal, né? Vou deixar tudo bonitinho pra quando a gente chegar, chegar naquele clima de... Ai, cheguei em casa, aconchego, né? Vamos lá, né? Ajudar a mamãe? Ei, psiu. Ei, seu danado. O que que você tá na boca? Ele tá mordendo alguma coisa. Esse cachorretão... Ah, ele tá mordendo a própria coleira. Ui, que troço. Não faz isso com a sua coleira. Você vai estragar a coleira antes mesmo de você inaugurar no mar. Não faz isso com a sua coleira. Chegamos! Chegamos em Guarajuba, na barraca que a gente gosta, do Carlinhos. E ex-Marlin aqui em seu primeiro dia de praia, gente. Meu Deus! Vamos ver a reação dele. Eu espero que ele não fique latindo desesperadamente, né? Pelo amor de Deus. Vem, Marlin. Bora, filho! Vem na água! Gente, o Marlin tá morrendo de medo da água. Ele não quer, ó. Ele tá morrendo de medo da água. Você tem medo da água? Ei! Vem na água! Vem! Não! Vem! Vem na água! Não, não puxa ele, Bela. Ele tá com medo, tadinho. Ei! Bonitão! Vem tomar banho. Vem! Vem! Não tem negócio, gente. Não tem negócio. Ele não quer. Ele não quer. Não vou insistir. Opa! Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Ó, isso é o que dá os pais tatuados, né? Criança já quer tatuar. Sendo de reina, tudo bem. Ó, a Bela tá tatuando um golfinho. Isso porque Luna e Maria Clara quiseram tatuar também. Então, não teve jeito. A Bela quis também, né? Cadê a sua, Maria Clara? Deixa eu ver. A de Maria Clara é uma flecha. Acho que eu vou querer fazer isso aqui. Ah, esse é o símbolo do bem e o mal. Marley, você vai fazer tatuagem aonde? Vê lá, amor. Oi! Pronto! Deixa eu ver essa tatuagem. Que golfinho mais lindo, filha! Deixa eu ver das meninas. Da Luna. Ela resolveu colocar uma lua de Luna. E a de Clara. Acho que eu já tinha mostrado. Deixa eu mostrar de mais pertinho. Ó, ficou bom. Tudo certo na Bahia! Chegamos lá da praia. E eu tinha uma pescada amarela aqui no freezer, gente. Não deu outra, tá? Fiz moqueca. Olha a cara dessa moqueca. Peraí que essa panela de pedra... A gente vai pegar e ela tá super quente. Tcharam! Já você viu. A galera tá lá com fome. As meninas estavam na piscina toda hora reclamando. Cadê o almoço? Daí tão lá já no quiosque, ó. A mesa tá servida. Já levei o arroz. E todo mundo varado de fome, né? Porque praia dá maior fome. Daí vou levar a moqueca agora, que é o prato principal. Eita sábado, mais ou menos, gente. Tô aqui curtindo um pôr do sol. Ó. Ranequizinha gelada. Realizando o bronze. Vamos que vamos. Foi o nosso sábado. Sabadinho, din-din. Beijo, beijo. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL